Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, tudo bem com vocês? Vamos para mais um estudo de mercado ao vivo, onde vou mostrar para você nesse vídeo como você pode fazer para encontrar no seu gráfico as melhores regiões para você operar segundo o meu operacional baseado em análise técnica purista. Eu vou mostrar para você nesse vídeo passo a passo para encontrar as melhores regiões onde você vai ter acesso a um operacional extremamente objetivo com alto potencial de lucro, um baixo risco e, claro, uma altíssima taxa de acerto nas suas operações. Bom, pessoal, nós temos aqui nossas regiões do mini índice, a gente vai começar falando por ele, mas antes não deixa de dar like nesse vídeo, se inscrever no canal e também compartilhar esse vídeo com seus amigos, ativa o sino de notificações e não deixa de me seguir no Instagram porque alguns conteúdos que eu não posto aqui eu acabo postando lá, como, por exemplo, os trades de hoje foram postados lá no Instagram durante o dia inteiro eu fui fazendo comentários ali sobre o mercado e se você não segue, comece a seguir lá, arroba gabrielpnoti, o link também está na descrição desse vídeo, certo? Vamos começar falando um pouquinho sobre o mercado de hoje depois a gente fala como pode ser o mercado de amanhã, tá? Primeiro ponto, o mercado de hoje ele tinha aqui essa questão desse canal que era um canalzinho de baixa canal de baixa, como vocês sabem, ele reverte para alta então nós tínhamos aqui este canal o canal de baixa ele reverte para alta, então nossa expectativa era de valorização do preço porém, o mercado precisava vencer essa região aqui, ó que quem acompanhou lá no meu Instagram essa região que eu desenhei aqui para vocês agora esse risco que eu fiz aqui para vocês agora ele era uma resistência que vinha aqui desse dia, certo? e ele acabou se tornando suporte para as compras aí de hoje que lá no meu Instagram se você observar lá no Profit ele é uma linha amarela, tá? eu comentei com vocês que essa linha amarela que tem aqui é uma linha de suporte muito importante então, o mercado, enquanto ele não vencesse essa região ele não estaria dando início ao novo movimento, tá? teve gente que fez compras aqui, ó por quê? porque utilizou essa interpretação de onda 1 porém, pessoal como o mercado não venceu esse ponto aqui eu não posso interpretar esse movimento como onda 1 porque ele não é um movimento inicial o mercado fica consolidado se ele fica consolidado aqui é a região vendedora e aqui é a região compradora você simplesmente teve ali um pouquinho de sorte vamos falar assim de comprar aqui nessa região porque não seria não é uma das melhores regiões para você fazer esse trade a observação correta que você tem que fazer é deixa eu apagar aqui a observação correta que você tem que fazer numa situação como essa é primeiro, você precisa observar o que a figura está te falando a figura está falando para mim que ela é um canal de baixa e canal de baixa reverte para cima ótimo então eu vou buscar ali o movimento inicial de alta se eu vou buscar o movimento inicial de alta eu preciso observar que região é importante que eu preciso vencer para que o mercado possa iniciar um novo movimento não pode ter nada atrapalhando o desenvolvimento do preço e tem alguma coisa atrapalhando o desenvolvimento do preço tem essa resistência então enquanto o mercado não perder essa resistência eu não posso assumir que eu estou em tendência de alta muito menos posso tentar fazer uma compra numa retração porque não existe movimento novo o que eu posso assumir aqui é o seguinte o mercado dá venda até ele dar compra e o mercado aqui ainda dá venda porque ele não rompeu o último topo o último topo é aqui certo? então aqui ainda é região vendedora ainda é região vendedora e a gente começa a observar o mercado a partir desse cara aqui esse cara é o cara que rompeu a região de resistência e agora ela passa a trabalhar como região de suporte e como ele rompeu a região de resistência o que nós vamos interpretar? opa esse movimento inteiro aqui é agora uma onda inicial se é uma onda inicial é uma onda 1 certo? se é uma onda 1 é uma onda de impulsão é uma onda de movimentação a favor da tendência principal o que eu devo fazer? traçar o fibonacci nessa onda que a gente vai encontrar aqui a região do 38.2 então aqui é a região do 38.2 e essa região é a região que a gente vai fazer nossas operações confirmadas ali no time frame menor que seria o time frame de 1 minuto e o alvo técnico é o último topo o mercado chegou bem perto dele mas não foi efetivado ele acabou abortando esse movimento de onda 3 que no caso aqui seria a onda 3 e aqui nossa onda 2 então aquele trade que eu mostrei pra vocês lá no instagram 4 e meia da tarde fiquei o dia inteiro esperando o mercado chegar nessa região foi devido a isso foi devido a essa observação aqui ah Gabriel onde que tá a confirmação ali de que você fez a compra e tal que você comentou lá bom mais uma vez aqui o canal mais uma vez aqui a região de resistência vamos dar uma olhada no time frame de 1 minuto o que que nós temos aqui pra gente poder analisar nesse time frame menor se a gente for observar aqui a gente consegue ver algumas informações bem importantes primeira vez que o mercado encostou ali no no 38.2 deixa eu pegar aqui vou traçar o Fibonacci pra vocês observarem eu sei que vai ter um monte de gente que vai falar o Fibonacci não é assim que traça blá 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 é assim que eu traço é assim que eu traço nove anos traçando assim eu vou continuar traçando assim não importa porque pra mim essa é a forma que eu considero adequada pro meu operacional bom então nós temos aqui o Fibonacci traçado tá movimento de retração retrai pra baixo nós temos aqui o mercado tocando 38.2 exatamente nesse que andou gatilho aqui por que que eu não fiz uma compra nesse camarada aqui muita gente fez uma compra nesse camarada muita gente fez uma compra nesse camarada porque a microestrutura que a gente tinha num minuto ela tava passando aqui e se a gente fosse fazer uma compra aqui nosso stop técnico estaria mais ou menos aqui e eu não achava essa relação risco retorno muito interessante meu stop tava quase ali muito grande pro tamanho que eu tinha de limite de alvo tá e eu não queria comprar aqui nesse camarada por que pela simples questão de pescar liquidez os grandes preços poderiam vir pescar liquidez de todo mundo aqui e derrubar o preço por 50% que é muito comum isso acontecer por isso em região de um minuto assim eu gosto de pegar o mercado quando ele faz um negócio parecido com esse aqui aí eu compro nesse último topo com o stop abaixo do fundo e deixo o mercado reverter o movimento tá reverter o movimento eu comprando nesse camarada aqui eu não teria uma reversão de movimento por que? porque o mercado ele não estaria dando a movimentação que eu julgava ser adequada a gente estaria mais ou menos comprando aqui certo? e a confirmação de que o mercado reverteu vinha aqui no rompimento desse topo então eu não acho que seria uma movimentação adequada ali eu não achei no caso que seria uma movimentação adequada a gente fazer uma compra nesse cara por isso que eu esperei bastante e depois eu fui fazer a compra aqui por que eu fui fazer a compra aqui? porque aqui sim eu vi que existia uma confirmação que eu estava esperando qual que é a confirmação que eu estava esperando? topo fundo topo 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 opa fundo duplo que é o primeiro sinal de uma retração de uma reversão certo? o mercado da venda até ele dar a compra certo? e o mercado rompendo o último topo e não conseguindo vencer a mínima claro sinal de compra então eu comprei a partir desse ponto aqui eu peguei 500 contratos e fui zerar aqui em cima nesse último topinho aqui esse foi o trade que eu fiz depois o mercado ele volta a testar ali a região mais uma vez você pode observar que é uma região uma região bem forte a gente comentou bastante sobre o mercado de hoje lá no Instagram depois o mercado volta a subir e lá o alvo dos 5 minutos e tudo mais agora vamos falar um pouquinho sobre o pregão de amanhã no índice que é importante a gente está ali falando só do pregão de hoje espero que vocês tenham entendido captado aí a mensagem essa região aqui vai continuar sendo importante no dia de amanhã tá já vou mostrar para vocês aqui o que a gente vai considerar eu vou considerar simplesmente essa movimentação aqui eu vou considerar peraí eu vou considerar isso aqui que é um canal de alta canal de alta reverte para baixo tá o que eu preciso perder para esse movimento ser legal ali para iniciar um novo movimento na baixa simples a região que a gente utilizou hoje para comprar e é o que a gente vai buscar ali de movimentação isso aqui eu vou buscar isso aqui alvo final isso aqui alvo final isso aqui aqui é o ponto onde a onda 2 pode retrair esse é o ponto que eu quero vender tá e aqui claro onda 1 onda inicial do movimento que é a onda que vai originar todo esse movimento de queda certo Gabriel porque você opera reversão e tal porque você não opera continuidade né mais fácil e tal não sei se é mais fácil tá mas as pessoas fazem bastante essa pergunta porque normalmente as pessoas ensinam que tem que comprar no toque aqui embaixo né só que eu fico buscando uma reversão porque a força que o mercado precisa fazer para romper isso aqui e isso daqui tem que ser pelo menos duas vezes a que existe aqui é uma questão de física né gente para você tirar um corpo parado e deixar ele em movimento é a mesma coisa a mesma analogia então você precisa fazer essa força para romper e essa força né esse movimento de força aqui esse movimento de força que é o movimento originário depois ele tende a ser continuado também mais uma vez se a gente falar de física né é uma comparação com a inércia então um corpo tende a ficar em movimento então você tem aqui a mesma analogia eu utilizo essa mesma analogia ali para minhas operações na bolsa se é certo se é errado eu não sei eu não sou físico mas eu utilizo essa analogia e para mim funciona bastante tá então presta atenção tira print aí na tela vamos falar de dólar dólar foi bem interessante hoje apesar de eu não ter operado é o mercado desabou bem interessante essa movimentação nós tínhamos aqui essa região importante que seria este canal de alta que nós tínhamos aqui canal de alta como eu falei para vocês ontem reverte para baixo falei para vocês ontem que a nossa onda base seria esse ponto certo o mercado voltou nas costas do canal e no 38.2 da onda você tem aqui a onda 2 perfeitamente a onda 1 aqui igualzinho a gente comentou no vídeo de ontem você pode pegar o vídeo de ontem e você tem aí a onda 3 mais do que maximizada rompeu aqui o fundo confirmando a onda 3 então confirmou a onda 3 e você tem aí 100% 150% 161.8% da onda 3 quase 200% acho que deu 200% não estou fazendo medição mas eu acho que que deu ali sim 200% do movimento então raramente a gente vai ver esse tipo de acontecimento e sendo bem sincero a movimentação que a gente teria que fazer para o prega é o seguinte é basicamente uma retração dessa onda toda mas eu acho difícil gente é uma onda muito grande então talvez amanhã a gente não tenha nenhuma operação interessante no dólar mas o que a gente pode observar aqui é o seguinte eu vou retrair o zoom aqui para ver se a gente tem alguma movimentação interessante mas a única coisa que eu consigo enxergar no dólar com clareza é este canal aqui que nós tínhamos certo essa região de fundo que foi rompida esse movimento que está se iniciando é o movimento de onda 1 macro para a gente ter um movimento de onda 2 aqui para a gente voltar a testar a casa daqui de baixo que é o nosso alvo final esse é o movimento típico de time frame grande então você tem aqui o ponto 2 a onda 1 a partir daqui e por final a onda 3 lá do nosso alvo final aqui embaixo então você vai buscar ali basicamente nós vamos traçar uma retração de fibonacci nesse ponto é da mínima até aqui e a gente tem ali o 38.2 a região ali da golden zone esperando para dar confirmação na queda então esse é o único movimento que eu vejo no dólar tá bom pessoal é isso espero que vocês tenham gostado espero que tenham aproveitado bastante esse vídeo não deixa de mandar para seus amigos comenta aqui abaixo eu quero muito saber o que você está achando desses vídeos é muito importante para mim saber sua opinião e não deixa de dar o like também tá muito obrigado a todos um grande abraço para vocês fiquem com Deus um ótimo pregão até a próxima tchau 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 tchau